Amigos, o homem apontado como o terceiro na hierarquia de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, o PCC, foi preso ontem à noite no Paraguai, a gente já falou no começo do programa, e prometemos voltar ao assunto. Teve uma coletiva da Polícia Federal no final da manhã, e a nossa equipe de Foz do Iguaçu foi lá para a sede da Polícia Federal para acompanhar o que as autoridades falaram sobre a prisão e também sobre a deportação desse indivíduo, né, que estava refugiado lá no Paraguai, o cara não é dos fracos não. Fidel Alvarenga conta pra gente. Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Pisco, e Ricardo Moraes Alves foram expulsos do Paraguai e entregues à Polícia Federal brasileira. A transferência aconteceu durante a noite, para evitar o trânsito em uma das fronteiras mais movimentadas do Brasil. Além de pertencerem a organizações criminosas aqui brasileiras, estavam com documentos falsos, tanto paraguaios como brasileiros, aqui no Brasil eles foram autuados em flagrante delito por uso de documento falso brasileiro. Eduardo foi preso em uma mansão de luxo em Assunção, capital do Paraguai. Um policial paraguaio que fazia a segurança dele também foi preso em flagrante. Eduardo é acusado de fazer parte da facção criminosa PCC. Ele é apontado como um dos três principais líderes do grupo no Brasil, mas tinha a função de atuar principalmente no Paraguai e na Bolívia também. Eduardo Aparecido de Almeida tem pelo menos seis mandados de prisão em aberto contra ele aqui no Brasil. Ele é acusado de tráfico de drogas, homicídio, sequestro e também de ter fugido de uma penitenciária em São Paulo. A Polícia Federal também suspeita que Eduardo seja um dos membros do mega assalto à transportadora de valores ProSegur, que aconteceu em abril do ano passado. Na época, os bandidos fugiram com cerca de 35 milhões de reais. Na fuga, trocaram tiros com a polícia e deixaram um rastro de destruição. Pelo nível de periculosidade, por já ser um foragido da justiça e por ter se escondido no Paraguai, a gente espera essa inclusão no sistema penitenciário federal em uma das quatro unidades prisionais do governo federal. Olha só, obrigado Fidel Varenga, Clayton Souza. Hein, pensa aí comigo, meu amigo, você que está me acompanhando nesse momento, viu? Esse indivíduo, indivíduo perigoso, apontado pela polícia como responsável por outros crimes. Se você for conversar com ele sobre o sequestro, Eduardo, não, não fui eu. Sobre aquele, não, não fui eu, não tem nada a comprovar. Você entendeu como é que é o negócio? Eles têm na ponta da língua uma resposta rápida e precisa. Olha, sobre essa acusação de ser o líder, não, prove, não fui eu, entendeu? Quer dizer, que a polícia está errada nessas acusações? Não. A polícia tem escudo telefônico autorizado pela justiça, a polícia tem investigação, a polícia pega o indivíduo, quem é o patrão, é o fulano e tal. E assim, é o crime que está super organizado na América Latina, principalmente na América do Sul. É o crime que se organiza, não tem fronteira, não tem Rio Paraná, não tem o Rio Iguaçu que segura esses caras, não. Faz presepada aqui, corre pra lá. Ah, mas lá no Paraguai é fácil, não sei o quê. Fácil? Se fosse fácil, não teria o localizado. Se fosse fácil, não teria um preso, não teria sido preso. Mas ele tinha a proteção de um suboficial da polícia de lá, que dava guarda, que não sei o que daqui, não sei o que de lá, cuidava, tinha informações privilegiadas. Até que a casa caiu. Dois deles foram, então, trazidos para o Brasil. E o delegado, o doutor Fabiano, falou o seguinte aqui, ó. Tem que levar esse indivíduo para uma das quatro unidades de prisão federal que tem no Brasil. Tamanha é a periculosidade dele. Tamanha é a periculosidade dele.